Sim, que o dia amanheceu, lá no mato da paixão Dava pra ver o tempo Cadê você, que solidão Esquecerá de mim E fim, de tudo que há na terra Não, não há em lugar Nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que é o sorriso Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabes voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deslaga em mim Eu, oh Senhor Me esqueço que amar É quase uma dor Eu, oh Senhor 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 Hearing você O fim de tudo que há na terra Não há em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabes voltar me dar teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu oceano Mas me esqueço que amar É quase matou Você deságua em mim e eu oceano Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Tchau A CIDADE NO BRASIL